Bom dia a todos. Quero agradecer o convite da Fundação Oswaldo Cruz, dos organizadores do evento, para estar mais uma vez participando com vocês aqui. Uma brilhante oportunidade para a gente estar sempre aprendendo, atualizando conhecimentos e revendo amigos e amigas, vários, hoje eu reencontrei vários, alguns, o prefeito Luizinho lá de décadas, que a gente já aprontou nesse rio aqui. Mas, sobretudo, em nome dos amigos e das amigas que eu revi hoje, eu queria citar a doutora Rita Nogueira, minha orientadora, no doutorado, no mestrado. Eu sempre digo para ela que orientador, uma vez, sempre fica como orientador. Não posso esquecer da Rita, jamais. Tudo que a gente deve, ela e o doutor Herma Schatzmeier, que foram meus orientadores. Bora nós lá, rapidão. Então, como foi dito, eu sou do Mato Grosso do Sul, da Fiocruz Mato Grosso do Sul Nós vamos falar, rapidamente, sobre as dificuldades do diagnóstico em bases clínicas daqueles casos que fogem a apresentação de livros, como a gente diz comumente. Eu, particularmente, no início, a exemplo do que dizia o Kiep aqui, eu disse muita coisa, já falei muita coisa e com o aprendizado, o dia a dia, a vivência, a gente vai vendo que tem vários conhecimentos que nós precisamos estar sempre atualizados. Nós criamos uma imagem, eu, inclusive, no subconsciente, de que era a coisa mais fácil do mundo fazer o diagnóstico de chikungunya. A gente cria aquela fantasia de que todos os doentes entrarão nos nossos consultórios, nas clínicas, com aquele andar curvado, etc. E não é bem isso que nós temos observado. E também ousar fazer dois alertas. Um em relação à possibilidade, de fato, de ocorrência, de ampliação da ocorrência do chikungunya. E outro em relação ao controle dos vetores aqui. Como eu costumo falar sempre, por vezes o que eu falo gera alguns probleminhas. E, ao longo da vida, a gente já enfrentou muitos dissabores. E eu deixo claro, então, que as opiniões aqui expressas são pessoais e não representam o pensamento das instituições com as quais eu tenho vínculo empregatício. Especificamente, a Fiocruz e a UFMS. O que eu falar é responsabilidade minha. Vocês vão entender, no final, por que eu estou dizendo isso. Então, bora lá. Peguei três marcadores, entre aspas, sobre... Três marcadores clínicos, entre aspas, para ver a dificuldade que nós temos para lidar com essas três doenças, dengue, zique e chikungunya, somente com bases clínicas. Volto a repetir. Tem aqueles casos de livro que esse não nos preocupa. Quem tem larga experiência com dengue, ou alguma experiência com dengue, quando se depara com um caso de chikungunya mais robusto, não terá quaisquer dificuldade para dizer isso aqui não é dengue. Mesmo os doentes que já tiveram dengue e estão tendo chikungunya, se for uma chikungunya um pouco mais robusta, o doente já chega falando, doutor, isso aqui não é dengue. O doente já chega falando. Tem aqueles casos, eu lembro que aquele primeiro manual da OPS, quando nós estávamos elaborando, aquilo em 2009, 2010, e aí tinha um médico francês, o Fabrice Simon, que ele dizia, chikungunya é uma doença fácil de fazer o diagnóstico. Basta o médico estar na porta do consultório e observar o doente vindo andando, que ele vem curvado, se arrastando, e quando ele for entrar no consultório, o médico aperta-lhe a mão que ele vai gritar. Olha, de fato, tem uma grande quantidade de doentes que é isso mesmo, mas não são todos. Não são todos, vocês vão ver porquê. Então, vamos rapidamente. Em relação à febre, peguei três grupos aí, febre, as manifestações dolorosas e as cutâneas. Febre em dengue, geralmente alta, de início abrupto, normalmente só regrido com o uso de antipirético, de antitérmico, e fica em média dois a três dias, podendo, em alguns casos, se estender um pouco mais. Zika, normalmente a febre é baixa, por vezes ausente, muitas vezes ela é ausente, e de curta duração também, na maioria das vezes, não precisando do uso de medicação. Na maioria das vezes, não significa sempre. E chikungunya, muito parecido com dengue, febre de início abrupto, geralmente muito elevada, que só cede com o uso de antitérmicos. Em relação à febre, o que acontece com essas três vai acontecer com pelo menos mais umas três dúzias de doenças febreis. Que oscila um pouquinho a apresentação da febre, não é marcador para nós, mesmo considerando a sazonalidade dessas doenças. As manifestações dolorosas. No caso da dengue, é marcante num grupo razoável de doentes, a dor retroocular. Muito, muito característica de dengue. Mas não são todos os doentes que têm a dor retroocular. Da mesma forma, as mialgias muito marcantes em dengue, também pode estar presente em outras enfermidades, sendo o arbovírus ou não. As artralgias na dengue, raramente são acompanhadas de manifestações edematosas, de edemas. Quando isso acontece, quem já teve dengue, há de se lembrar, é aquele desconforto. É um edema, a gente acorda de manhã, principalmente de manhã, que sentindo que está com as mãos, os dedos um pouco edemaciados, que é aquele extravasamento clássico da doença que provoca. Não é aquele edema articular, como nós vemos, por exemplo, na chikungunya. E as dores, as manifestações dolorosas da dengue, quase nunca impedem o doente de desenvolver as suas atividades cotidianas. Impactam a qualidade de vida, é bem verdade. Dois, três dias, o pessoal vai meio que se arrastando, mas está fazendo as suas coisas relativamente, sem maiores limitações. As manifestações dolorosas da zika, raramente são tão intensas quanto a que a gente vê na chikungunya. Raramente, mas pode estar presente também, a dor retroocular. Não é na mesma frequência que nós temos visto com a dengue. Essas manifestações dolorosas não costumam impedir a pessoa que está com zika de desenvolver as suas atividades cotidianas. Excepcionalmente, há uma manifestação dolorosa que exija um aporte terapêutico um pouco mais forte, por exemplo, com o uso do tramadol ou coisa parecida. O edema pode sim estar presente em uma frequência razoável, sobretudo o edema de extremidades, pode estar presente na zika. E as dores, quando presentam essas dores e esses edemas, têm uma duração relativamente muito curta quando comparamos com a chikungunya. Já as dores da chikungunya, geralmente, mas nem sempre, sobretudo em crianças e adolescentes, essas dores são mais amenas. Elas costumam ser incapacitantes, fazendo com que o doente tenha dificuldades para desenvolver as atividades básicas cotidianas. Por exemplo, relacionadas com a higiene pessoal. Tomar banho sozinho, escovar o cabelo, dirigir um veículo, alguma coisa assim. Mas tem exceções muito mais frequentemente do que nós imaginávamos. Quase sempre essas artralgias, esses comprometimentos articulares, são acompanhados de edemas. Até porque são decorrentes de um processo inflamatório articular. Normalmente, essas manifestações articulares envolvem mais de 18, 20 articulações, quando eu conto, por exemplo, cada interfalangiana como uma articulação, evidentemente. Então, são 20, 20 e tantas articulações, geralmente bilateral, de forma bilateral e também comumente simétrica. Isso na chikungunya. Mas acontecem muitos casos em que a intensidade desse processo inflamatório é bem mais amena que nós temos dificuldade para afirmar categoricamente que aquilo, de fato, é chikungunya. Não sei se a NAID da virologia estava aqui. Nós fizemos um trabalho lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, numa UPA. Durante 15 dias, o doente passava, nós atendíamos pessoas com manifestações clínicas nos cinco primeiros dias de manifestação clínica. E, no máximo, até o quinto dia. E era feita a classificação de risco como dengue e encaminhada para nós. Mas, em um ou outro caso, nós achávamos, não, isso aqui não deve ser dengue, está com um jeitão mais de ser chikungunya. Mas, vários daqueles que nós acreditávamos e que também concordávamos com o diagnóstico clínico de dengue, quando veio para o laboratório, não era dengue. Era chikungunya com diagnóstico molecular. Uma frequência, assim, derramos de batida pelo menos uns 30% nesse diagnóstico nosso. O que não é pouco. O que não é pouco. Então, alguns exemplos de manifestações articulares. Isso pode ser várias coisas, inclusive chikungunya. Pode ser uma artrite reumatoide. Pode ser vários processos. Não há como afirmar categoricamente sem o apoio laboratorial. Eu posso até, num primeiro momento, dizer, não, de fato, é chikungunya. E o doente volta uma, duas, três, quatro semanas depois, ele está voltando e ele vai pressionando. Doutor, eu quero ter certeza o que eu tenho. E é um direito do doente, diga-se de passagem. Básico. Ele ter certeza que aquilo se trata efetivamente de chikungunya. Aqui, essa aqui, por exemplo, é um exemplo claro. A outra aqui. O fase subaguda de chikungunya ou um outro processo, já inclusive da idade. Uma osteoartrite. Difícil afirmar. Mesma forma. Um processo, uma doença reumática ou chikungunya. Alguns desses casos, como esse que está aí na tela, é mais fácil afirmar com uma margem muito grande de certeza que se trata, evidentemente, de chikungunya. Mas não são todos os quadros que vêm exuberante dessa forma. Esse quadro aqui, evidentemente, inclusive pelo arrastado quadro, pela quantidade de vezes que essa paciente está sendo acompanhada por a gente, fica fácil afirmar. De fato, se trata de chikungunya. Só lembrando, nós temos um projeto, uma coorte que acompanhamos lá em Feira de Santana e Reachão do Jacuípe, na Bahia. E um pessoal de Bilmanguinhos está cária aqui com a gente, está indo lá. Então, já tem mais de ano, ano e tanto, que nós vamos acompanhando esses pacientes. E muitas dificuldades nós temos. Um quadro como esse pode ser zika, pode ser chikungunya, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser várias coisas. Então, no caso aqui, essa fotografia foi passada pelo Kleber. É um caso de zika, um processo inflamatório em mãos, razoável, confirmado como zika, zika gordo. Da mesma forma, esse outro quadro aqui. Se eu não tenho suporte laboratorial para o arbovírus, o que eu vou fazer? Eu vou para as provas reumáticas e etc e tal. E isso acaba tendo um custo para o sistema muito maior e um sofrimento individual também. Porque esse doente, ele vai a uma consulta, eu vou pedir um fator antinuclear, não é toda unidade de saúde que vai fazer. E o fator reumatóide e por aí vai essa dificuldade toda. Manifestações cutâneas. A terceira é grupo de marcadores, entre aspas, dessas, para complicar esse diagnóstico nosso. Normalmente, na dengue, essas manifestações cutâneas, elas ocorrem a partir do terceiro, quarto dia em diante. Normalmente, mas não é sempre. Por quê? Porque nós temos observado naquelas situações em que há uma infecção secundária, ou seja, a pessoa está tendo dengue pela segunda vez, esse exantema, esse quadro cutâneo, tende a ser mais precoce. Normalmente, ele surge no tronco, normalmente, mas nem sempre, para depois acometer a face. E o prurido costuma ser relativamente frequente, sobretudo o prurido palmo plantar. Quem já teve dengue, há de se lembrar que é muito gostoso. A gente está deitado ali na cama e fica coçando as mãos, os pés assim. É uma maravilha aquilo. Não vai trabalhar e se não tem o que fazer, a gente fica deitado. Gostoso aquilo. A zika, bora nós, bora nós. A zika, né? Costuma, muitas vezes, esse comprometimento cutâneo, costuma ser as primeiras manifestações clínicas da doença, geralmente acompanhado de prurido intenso, né? Muitas vezes, esse prurido, eu costumo brincar que parece que contamina a gente, né? Se a gente está atendendo o doente, está conversando, está examinando, no final da consulta, o médico dá uma coçadinha assim, disfarçou, ele dá uma coçada, parece que foi contaminado, tamanha a intensidade, por vezes que a gente vê no doente desse prurido, dessa coceira, né? E essas manifestações sempre generalizadas. No caso de chikungunya, as manifestações cutâneas tendem, mas nem sempre, a aparecer depois ou conjuntamente com as manifestações dolorosas, normalmente acompanhadas de prurido também, e em crianças tem sido visto, numa frequência razoável, manifestações vesiculares e bolhosas também. Evidentemente, essas lesões vesiculares e bolhosas podem sofrer depois um processo de infecção bacteriana secundária. Vejam esse caso, esse paciente chegou para nós lá na Rua Nova, é uma unidade, é uma policlínica da Rua Nova, em Feira de Santana, na Bahia, que tinha ali na Rua Nova esse atendimento que nós estamos fazendo. Ele estava em tratamento de erisipela. Chamou a atenção, chamou aqui com uma semana, mais ou menos, uns 15 dias de evolução ele tinha esse quadro. Chamou a atenção que era uma erisipela bilateral. Examine, investiga o caso, na realidade ficou confirmado, inclusive laboratorialmente, sendo chikungunya. Nós suspendemos a penicilina, ele estava fazendo uso de penicilina, nós suspendemos com anti-inflamatório e tal, depois ele regrediu normalmente. Esse quadro aqui, de uma faciite plantar extremamente dolorosa, é um caso da doutora Melissa, que está aqui com a gente também. Manifestação cutânea de chikungunya, num primeiro momento, sem o diagnóstico laboratorial, como que eu vou confirmar, como que eu vou suspeitar que um quadro desse é chikungunya? Essas lesões purpúricas, pensamos em algum processo hematológico, ou algum processo em autoimune, enfim, outros quadros. Aqui pode ser dengue, essas placas eritematosas, pode ser zika, pode ser chikungunya. Esse racha aqui, que desaparece a dígito pressão, a mesma coisa. Isso pode ser qualquer coisa, e pode ser dengue, zika ou chikungunya. Aqui os filhos da Maricélia, Maricélia, esse aqui é zika, mas podia ser outra coisa. Só com o quadro cutâneo, é impossível fazer esse diagnóstico, como essas lesões bolhosas iniciais. Esses casos, alguém vai falar amanhã sobre as lesões vesiculares e bolhosas de chikungunya, mas que pode ser uma bactéria, tem uma série de outras enfermidades, e a colega vai falar amanhã lá de Pernambuco, vai falar aqui. É o Kleber fazendo o diagnóstico, a coleta do lixo. O Kleber é curioso, não é, Brito? Ele inventou, ele entortou, encurvou a agulha para poder colocar pela pele sã para chegar por baixo na bolha e fazer a coleta para o diagnóstico etiológico de saída. Para finalizar aqui agora, nós não teremos, ao contrário do que diz o Kiep, eu não acredito que nós teremos uma epidemia de chikungunya no Rio de Janeiro em 2017. Nós estamos tendo uma epidemia de chikungunya agora em 2016. Arrefeceu esse período mais seco e frio do ano, mas os números estão mostrando aí. O Rio de Janeiro hoje tem 17 mil casos, só o Rio de Janeiro contra algumas centenas do ano passado. Então, a epidemia já está em curso, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil. A tendência é que ela se agrave. São 259 mil casos, dados atualizados, que a Lívia colocou. Se nós colocássemos um caso não diagnosticado, porque entrou na conta da dengue, assim, nós já estaríamos falando em 500 mil casos até agora no ano. De 690 municípios em 2015, nós já estamos em quase 2.300 municípios em 2017. Então, a confirmação laboratorial é, sim, imprescindível num ambiente, num cenário de tríplice epidemia. Vejo esses casos que eu tinha mostrado da outra vez. Nós chegamos a fotografar, foi encaminhado para nós como um quadro de chikungunya, estava com o edema em mãos, etc. E tal, chamou a atenção da gente o quadro palmo plantar que tinha, e isso aí era sífilis, não era chikungunya. Esse outro caso era uma reação medicamentosa, uma fármacodermia de uma pessoa que tinha começado há cerca de uma semana o uso de antirretroviral. Essa outra aqui, foto cedida pela... Eu não sabia se tinha autorização dela para... Já tem autorização, né? Então, não devia ter. Mas, enfim, essa aqui foi acompanhada... Não, porque eu protegi os olhos, eu não uso a doutora Melissa que me passou. É uma fotografia da Neuma. A Neuma é assistente da doutora Melissa, fantástica. Ela coloca, assim, 15 casos de manhã para a doutora Melissa atender. Aí ela vai... Quando chega uma hora da tarde, a doutora Melissa já atendeu 30, né? Que ela vai encaixando um, vai encaixando outro. É uma figura muito... Mas é a solidariedade dela. E aí, essa menina... Essa menina aqui, ela ficou acompanhando pela doutora Melissa. Não sei se a Melissa vai abordar esse caso depois, durante alguns meses. E era lúpus. Quando conseguiu chegar o diagnóstico laboratorial, não é isso, Melissa? Era lúpus. Então, para finalizar agora de verdade, não tem solução mágica para o controle do Hédito de Egipto. Se nós não temos como controlar em curto espaço de tempo o vetor, vamos ver se a gente organiza a rede de atenção à saúde. Eu tomo a liberdade, já que eu estou vendo aqui a doutora Denise Valle, minha parceira, amiga, irmã, lembrar que não há milagre para resolver os determinantes sociais acumulados ao longo de 500 anos de história desse país. Os últimos 30 anos, nós fizemos exatamente a mesma coisa e não está dando certo. E gastamos alguns bilhões de reais na mesma metodologia que não deu certo. E aí nós presenciamos recentemente uma lei que foi aprovada, dentre outras coisas, na lei pela Câmara, coloca a autorização para pulverização aérea para controlar o Hédito de Egipto. E eu deixaria a pergunta se essa pulverização aérea poderia ser considerada uma aventura ou um crime ambiental. Também tomo a liberdade para reproduzir um trecho de um artigo encabeçado pela Denise, que foi publicado no Globo aqui do Rio de Janeiro em julho, que ela dizia que o título é não há solução mágica contra o Aérea. E eles colocavam os autores que, em vez de jogar inseticida de avião, o Estado deve garantir acesso regular a água encanada e saneamento, recolher e tratar o lixo. Cuidar de situações de abandono. Evidentemente, o artigo é mais amplo, ele coloca outros aspectos, inclusive o papel do cidadão e da cidadã nesse processo. Para finalizar, a gente fala de Feira de Santana, de Riachão do Jacuípe, do paraíso da carne de sol que a gente frequenta lá. Doutora Lúcia foi também, mas a gente tem que abrir algumas porteiras para chegar onde o doente está e levar assim a nossa solidariedade e aprender. A gente tem aprendido muito com eles. Então, a Fiocruz, lá no interior da Bahia. Fiocruz, essa eu tomo a liberdade, peço licença para vocês, que essa semana teve um processo eleitoral que elegeu a primeira mulher para ser a presidente da Fundação Oswaldo Cruz. E deixo para ela e para todos nós, a minha amiga Nisa Trindade, um axé para todos nós. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.